E aí galera do canal Bodybuild Brasil, beleza? Eu tô aqui só pra falar pra vocês que eu não vou conseguir fazer a live do Mr. Olimpia, né? Eu tentei, mas a internet aqui é da Vivo, né? É fixa. Mesmo assim, não consegui fazer uma live estável, né? Então eu não vou tá tentando fazer uma coisa que não tá dando certo, até pra não atrapalhar vocês no assistir do Mr. Olimpia do campeonato. A gente sabe que a gente espera o ano inteiro pra assistir o campeonato, mas o brother Miguel Chaim aí vai tá fazendo os comentários dele. Cara, o cara tem muito conhecimento. Eu acompanho o Miguel aí na revista Musculação e Fitness há muito tempo. Na verdade era jornal da Musculação e Fitness, hoje se eu não me engano é só Muscula e Fitness. E cheguei lá no canal dele, canal Miguel Chaim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos comentários dele. Vocês vão abrir a página da Amazon e aí vão e colocam no YouTube pra vocês estarem ouvindo o que ele vai tá falando. Porque provavelmente ele vai tá dando a opinião dele e dando uma traduzida ali no que os comentaristas estão falando lá também. Beleza? Então é isso aí. Corre lá no canal do Miguel Chaim na hora da live. Se eu não me engano o Mr. Olimpia vai começar aí por volta das 11 horas da noite. Então já corre lá no canal do cara que vocês vão gostar. Muito conteúdo bacana. Quem não conhece ainda, corre lá e se inscreve no canal do cara que passa bastante conteúdo. Só agrega no esporte. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um salve. Tamo junto. E amanhã eu vou postar vídeos aí falando o que eu achei do prejulgamento que será hoje. Beleza? Então é isso aí. Fiquem ligados. 11 horas da noite. Live do Mr. Olimpia no canal do Miguel Chaim. Beleza? Eu vou tá por lá também dando alguma comentada lá no chat. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beleza? Falou. E até o Mr. Olimpia. Valeu, galera.